Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem E então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez E o que a gente fez E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o ano novo também Quando o ano novo termina E nasce outra vez E nasce outra vez É Natal, é Natal, é Natal